Gênesis, capítulo 29 Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do oriente. Olhou, e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores, De onde são vocês, meus irmãos? Responderam, Somos de Arã. Perguntou-lhes, Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam, Conhecemos. Jacó perguntou ainda, Ele vai bem? Eles responderam, Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse, É ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam, Não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos. Seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse, De fato, você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois, Labão disse a Jacó, Será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão, Trabalharei para o Senhor durante sete anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante sete anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão, Dei-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão, O que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu, Em nossa terra, não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois, daremos a você também a outra. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais sete anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Rubem, pois disse, O Senhor viu a minha aflição. Por isso, agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse, O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse, Agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz três filhos. Por isso, lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse, Desta vez, louvarei o Senhor. E por isso, lhe deu o nome de Judá. E depois disso, não teve mais filhos. AVi. . . . . . Tchau, tchau.